Agradeço a ideia de Patrícia Cossu e de Itacísio, juntamente com o Regional São Paulo, de Caliani, por me dar o Playstation 4. Muito obrigado! Olá pessoal! Este vídeo aí é do jogo de Playstation 4 chamado Dragon Ball Genuvence 2. Esta vez eu criei o meu avatar no jogo. O ano de lançamento do jogo é de 2016, o plataforma é diverso, o desenvolvedor é Tips e o jogo é Luta. Agora, alguns instantes, vocês verão eu jogando Dragon Ball Genuvence 2, criando o meu avatar. Vamos ao jogo pessoal! Vamos lá! E aí pessoal! Tudo bem com vocês? Ao pedir de vocês, naquela live lá, quais games que os kids querem no canal do Jony. Este é um deles! Você vai impedir a história de ser mudada. A nossa tarefa é proteger todos os memórios e ajudar a retornar a história do jeito que deveria ser. Que me sally! Mas nós precisamos de sua ajuda. As únicas requerências são a confiança em suas habilidades. E, claro, um forte desejo para proteger a história. Nós temos uma escola para adicionar suas habilidades. E uma cadeia totalmente equipada. Como é isso? Por que não usar suas habilidades para ajudar uma grande causa? Nós sempre estamos no look for para os poderosos guerreiros. Ok, então, escutem cuidado para manter a segurança aqui, em Kanzan City, casa da Time Patrol. Há algumas regras que você tem que manter. Primeiro, atingir um Kamehameha dentro dos limites de cidade é prohibido. Que burocrático! Seja bem-se, por obedeir suas leis de tráfico. Seja bem-se, qualquer alteração da história é uma grave ofendida. Nossas missões vêm com o risco de mudança na história. Então, você deve exercitar a maior coragem. Precisa fazer mudanças na história como o Trunks do. Se manter essas coisas em mente, por favor, possui suas missões seguro. Certo! Da hora Isso aí, Batrulheiro do Tempo serei Batrulheiro do Tempo Coisa boa, hein, nesse jogo Ah, vamos lá então, vamos iniciar Vamos iniciar e conectar o servidor, iniciando Vamos criar um personagem nosso No caso, criar meu personagem Tem as raças Que eu posso escolher Raça Sair Jim Raça do Freeza Terráqueos Matibu Matin Escolha o tipo de raça Que eu quero Escolher, vou escolher terráqueo Eu vou alterar algumas coisas É, eu vou ler bem alto Vou mudar o cabelo Mudando o cabelo 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 ruivo Vou mudar o, vou escolher o tipo Do cabelo Escolher o tipo Depois eu quero mudar a cor do cabelo A cor do cabelo tá ruivo Ah, você pode É, personalizar o seu personagem Seu avatar Do jeito que você quer É, o sexo A raça A cor da roupa Da pele Cabelo Coisa boa Pra se fazer no jogo Dragon Ball de 902 Muito bom Dá pra fazer direitinho as coisas Aí, eu escolhi aqui O rosto A boca A orelhas Deixa assim mesmo Qual a cor? Eu vou querer colocar a cor Morena Pardo Mas o pardo Acho que Acho que Escolhi uma cor legal pra mim Deixa eu me ver aqui Deixa eu me ver Não Acho que não fica legal Assim Vai ficar igual ao Johnny Johnny Johnny, não Moreno Sou moreno Fica do jeito Mais pra Que eu Cabelo preto Os olhos Vou querer É Não, essa cor não Se eu querer é preto mesmo Roupas Vamos ver a cor das roupas Escolher verde Eu gosto de verde Eu não sou palmeirense Palmeiras não tem mundial Mas Eu gosto de verde Eu gosto de verde Muito bom Escolher uma cor aí Azul Escolher Azul também Vamos escolher Me ver aqui a cor Ah, eu quero escolher a mesma cor Do colete Agora Que mais Que eu vou fazer Deixe-me ver aqui Acho que tá bom Assim Escolher aqui também A voz Vamos lá A voz Deixe-me ver aqui As fozes As fozes Ah é Fozes legais Legais As fozes aí Muito legais Muito legais mesmo Vou escolher 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 esse daqui O nome Eu vou colocar O mesmo nome Que tem o do Dragon Ball Genovence Do Presidium 3 Super Johnny Dragon Ball Genovence Agora vai ser Dragon Ball Genovence Dois Coisa boa Que maravilha Super Johnny Super Johnny Super Johnny Vamos ver aqui Vamos Vamos Tem mais alguma coisa? Confirmar Que estilo de luta Que você prefere? Eu gosto De perto Bem pessoal Aí sim Acho que eu vou deixar Em cima mesmo Vamos Pra cima Vamos lá Que mais Que vai aparecer aí Vamos ver agora Já criei meu avatar Já Avatar Criado O avatar criado Beleza Muito bom Olha Presta atenção Nesse vídeo aí Essa é a última vez que eu vejo A polícia A polícia O frieza do mal Hein Que luta hein Criado Criado A dev O super saiyan Está aparecendo Quanto Muito Desenvolvido A polícia Deixe-me continuar Minha vença Deixe-me continuar Eita Que poderzão Essa cena É triste Lamentável Cenas Lamentáveis Lamentáveis Ixi Destruiu O planeta Hein Olha só O frieza é mal Muito mal Olha só O que os que estão aí Vai alterar a história Hein Sou pratoelho Patrulheiro Pessoas Querem mudar A história Hein Eu estou de olho Estou de olho Ah então O vídeo vai 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 até aqui O vídeo Do Dragon Ball G902 Até mais Se Deus quiser Até o próximo vídeo Até mais Se Deus permitir Mas isso Não acaba por aqui A jogatinha Do Dragon Ball G902 Vou trazer outros vídeos Bem mais legais Que esse daí Que eu fiz Bem mais legais Aguarde o próximo vídeo Do Dragon Ball G902 Até mais Se você gostou desse vídeo Pode apertar aquele botão Joinha Aquele botão Gostei Se você gostou desse vídeo Se quiser me acompanhar Meus próximos vídeos Se inscrever no meu canal O canal do Johnny Gostei 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto